O diploma batizado de moção de aplausos foi uma homenagem pela realização da série Pátria Armada sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Em cinco reportagens, a série relembrou o período da ditadura e suas consequências até os dias atuais. A série foi exibida em março pelo Jornal da Cultura. São 13 vereadores que aprovaram essa moção de aplausos. Nós temos um trabalho, um outro trabalho desenvolvido, que está sendo desenvolvido no município de Boituva, que é referente ao hip-hop, e onde a TV Cultura também está colaborando com a gente.